E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O Caçador de Reis de Moleque Não se esqueça de curtir, comentar E se inscrever no canal, dar aquela força pra nós Beleza? Valeu, falou! Olha ele aqui, ó, tá aqui dentro Vem, então, vem, então Vão de inimigo acima Deixa eu colocar isso aqui, deixa eu colocar Ah, o cara me matou Qual é, velho? Burro! O quê? Burro! Como? Burro! Burro! É, tá bom Eu? Olá, guangalo Como está, chupapija? Usa três fio, gay Ah, me deu de ver o que era O que ele disse? Manito, manito Eita Eita Ah cara, comi uma flechada na cabeça Ah, passei o cara Ah morreu Soldado inimigo a caminho Volta essa flecha Opa Eita Beidei Filha da mãe Merda Eita Eita Hehehe Caralho vizinha ca... Fúu, é isso regulamente... ет um ação terroristas Τ expressvas caras com testes E ai, oi... Oè, para de tremer, demente poda-te chance de tremer Eu vou entrar lá, olha lá, olha aí, essa porra de ataque aéreo aqui. Vem cá, vem cá. Eu vou pegar você. Inimigo chegando na A.O. Uuuuh! Amanito, toma! Vem então, vem então. BOOM! Ai, caralho! Que ta f*** a garganta? Aviso, Vank sem combustível, RPB pra reabastecer. Aviso, Vank sem combustível, RPB pra reabastecer. Vank sem combustível, RPB pra reabastecer. Abrela! Um auto, um auto, um auto! Vai! Tomei um caidinho. Gostei! Tomei! 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 Ah, me tirou uma flecha, você pode acreditar. Estamos boludo. Olá, olá. Ah, ei, ei. Vamos. Ah, agora foi. Oxi. Mentira. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, filha da mãe. Ah, ganho, 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 ganho. Ah, filha da mãe. Inimigo chegando na A.O. Vai, corre. Dessa vez, não. Ah, eu errei. Ah, não. Soldado inimigo a caminho. Caramba. É um cagado. Chegou. Ah, eu derrubo. Ah, eu derrubo. Ah, eu derrubo. Oxi. De onde? O que é isso? Salve pessoal e até o próximo vídeo do canal, amanhã às 18 horas.